O que é a Palestra Milton Vargas? A Palestra Milton Vargas, definida pela BMS, é proferida uma vez por ano para divulgar a geotecnia, principalmente para aqueles novos estudantes tentando motivá-los a seguir essa área tão importante na engenharia que é a geotecnia. Então, ela é uma palestra que deve ser motivadora, numa parte ainda não com um enfoque tão profundo, mas sim para motivar esses novos alunos a vir a trabalhar nessa área da geotecnia. O Milton Vargas é um professor, é uma referência nossa, no meu entender, da geotecnia brasileira, similar como existe o TESAG a nível mundial. O Milton Vargas é uma pessoa que desenvolveu muito a nossa engenharia e teve um papel fundamental no desenvolvimento da geotecnia no Brasil. Eu olhei a relação dos temas que foram abordados nas diversas versões anteriores e preferia optar por uma que eu trabalho com mais frequência, que é a parte de contenções. Contenções, principalmente com foco em contenções de encostas. Na palestra, irei abordar os temas principais de contenções com os diversos tipos de contenções, irei explicar como é que cada uma funciona, onde se aplica, uma ideia de dimensionamento para eliminar dessas contenções e mostrar também algumas aplicações e alguns insucessos de obra, para que a gente tome cuidado quando estiver executando os projetos dessas contenções e também a execução, para que não venha a acontecer problemas como irei apresentar alguns deles. Comecei a geotecnia ainda quando estudante, quando o meu professor de iniciação científica me colocou para trabalhar na parte de análise de estabilidade de talude, desenvolvimento de programas para estabilidade de talude. Isso era no final dos anos 70, e cheguei até a apresentar um trabalho no Simpósio Regional de Mecânica dos Solos, aqui da Bahia, sobre esse tema de estabilidade de talude. Depois me formei em 80, em 81 fui fazer mestrado na PUC, do Rio, na área de geotecnia, e aí foi o meu destino geral mesmo na área da geotecnia. Voltei para Salvador, após o mestrado, e comecei a trabalhar na parte de geotecnia, e montei o laboratório de geotecnia da UFLA, que estava desativado, o laboratório de mecânica dos solos. Nós rebatizamos ele com o laboratório de geotecnia, e graças a Deus tive muita sorte nesse laboratório, porque a gente conseguiu montar um laboratório onde foi um dos melhores laboratórios aqui do Brasil, nessa parte de geotecnia. A gente tem um laboratório ainda muito ativo, e isso permitiu que a gente tivesse diversos alunos interessados nessa área de geotecnia. Então, a reativação do laboratório foi uma coisa fundamental para que a gente tivesse mais alunos, e com isso, uma maior vontade de trabalhar nessa área de geotecnia, pelas atividades que nós fazíamos, tanto na parte de pesquisa, como na parte de extensão. Na parte de extensão, como não tinha quase nada na Bahia nessa parte de geotecnia, nós começamos a trabalhar no apoio às diversas obras. Por exemplo, fizemos a instrumentação de diversos túneis aqui em Salvador, fizemos instrumentações de barragem, fizemos ensaios de campo, de piezocone, de vaniteste, e diversos outros ensaios, tanto de laboratório quanto de campo. Então, isso foi uma coisa que me engrandeceu muito nesse trabalho junto com os alunos de graduação, desenvolvendo atividades no laboratório de geotecnia. Eu convido a todos, principalmente aos alunos, a assistirem a essa palestra, na qual trarei diversos assuntos bastante práticos, na parte de contenções, principalmente focadas a encostas. Então, conto com vocês e espero revê-los em breve.